Sejam fortalecidos no Senhor, fortalecidos pelo temor do Senhor, sejam fortalecidos pela compreensão correta da palavra do Senhor. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, obrigado, Pai, por mais uma manhã. Obrigado pelo calor, ó Deus. A gente às vezes reclama, mas eu quero te louvar. Em muitos lugares, a ausência de sol e de calor traz doença, impede a produção agrícola, impede que o alimento chegue à mesa, ó Deus, e nós temos esse privilégio de termos aqui o clima, um clima mais estável, pra quente, mas nós te agradecemos por isso. Nós estamos num país onde nós temos essa benção. Nós somos conhecidos como celeiro do mundo e muito pelo clima que temos. Então, obrigado, Pai. Quero te agradecer também pelos irmãos que se dirigiram aqui, apesar do dia quente, se dirigiram pra essa igreja, pra que pudéssemos meditar na Tua Palavra. Eu quero te agradecer por essa estrutura também que o Senhor permitiu nós termos na igreja. Apesar do calor, a gente tem o ar-condicionado. Apesar, ó Deus, da circunstância toda, estamos confortavelmente acomodados aqui. Louvado seja o Seu nome por isso. Eu quero te agradecer principalmente, ó Pai, pela liberdade que temos no nosso país de adorar e de estudar a Tua Palavra. Às vezes, ó Deus, alguns arranhões são feitos nessa liberdade, mas o Senhor é soberano e nós pedimos ao Senhor que continue nos dando bom tempo aqui pra aprendermos do Senhor e que nós não sejamos negligentes. que possamos meditar na Tua Palavra, aprender da Tua Palavra e praticar a Tua Palavra. Deus, essa classe aqui foi pensada pra que o casamento, pra que os votos do casamento, pra que a união de um homem com a sua esposa perdure, mas não perdure de qualquer jeito. Perdure, ó Deus, figurando o que a igreja e o Senhor mesmo representam, Pai. Então, nos ensina e nos dá a coragem de vivermos na contramão do que o mundo diz e nos fortalecermos no Senhor, obedecendo o que a Tua Palavra ensina. Fala conosco nessa manhã, ó Deus. No nome de Jesus, eu oro. Amém. O tema, então, dessa aula é o legado de um servo ou o legado de um esposo que segue ao Senhor Jesus, o legado de um homem temente a Deus. Então, é o legado de alguém que escolhe, que decide caminhar seguindo o que Deus orienta. E hoje eu quero, então, meditar com os irmãos num salmo. E sempre vem essa pergunta, por que meditar nos salmos? Por que o livro dos salmos está na Bíblia? O livro dos salmos, ele é um cancioneiro. Deus fez questão de colocar na Bíblia cânticos, poesia, para que a gente pudesse, por meio dela, aprender sobre ele. Os salmos, eles são canônicos. O que isso significa? Significa que eles são palavra de Deus. Ele não está aqui só para você ler, ter um pouco de informação de como o povo de Israel adorava o Senhor. Os salmos, eles estão aí para que eu e você possamos, por meio dessa dinâmica, dessa didática, conhecer o Senhor. então, são 150 salmos que a gente precisa conhecer, assim como toda a palavra do Senhor. Mas é importante a gente estudar, às vezes a gente costuma estudar lá as cartas de Paulo, a gente medita nos profetas, a gente vai no Gênesis, e o livro dos salmos, ele passa meio que despercebido do crente. Deus colocou o salmo, esse livro, na verdade, os capítulos dos salmos, eles não são encadeados, como, por exemplo, as cartas de Paulo. Não. Eles vão tratando de temas distintos, e às vezes você está num salmo falando de sabedoria, e se depara, por exemplo, com o salmo 88, que não tem final feliz. O salmo 88, pode olhar na sua Bíblia, ele termina dizendo o seguinte, todo mundo se afastou de mim, e a treva é o meu melhor amigo. Então, os salmos, eles tratam de toda a dinâmica do ser humano, eles versam sobre um monte de coisas da nossa própria existência, e eles nos ensinam a adorar a Deus em todos esses momentos. Estudar os salmos é uma bênção, porque ele vem com uma didática maravilhosa. Eu não sei se você vai se lembrar, e a gente vai chegar aqui para você pensar comigo. Terrilim é o termo em hebraico, que significa exatamente exaltação de Deus, os salmos estão na Bíblia, para que o povo exalte a Deus. Exalte a Deus como? Aqui, pela estrutura de poesia. A poesia hebraica é um pouquinho diferente da nossa poesia. A gente tem poesias que rimam os versos, a gente rima palavras, os sons das palavras. Na poesia hebraica, nem sempre. Na maioria dos casos, ela rima as ideias. Então, são conceitos que vão sendo utilizados, as rimas são feitas assim, para que a palavra seja comunicada. E isso traz uma didática maravilhosa. Os salmos eram cantados pelo povo do Senhor, enquanto eles iam para a guerra, enquanto eles iam para o templo, mesmo em casa. E é muito legal você pensar na estrutura de aprender por música. Eu já compartilhei com os irmãos aqui, que lá em casa, eu estou usando um devocional, que pega a confissão de fé, e traz ali meditações, em cima da confissão de fé, para a gente tratar com crianças. Então, lá em casa, são três crianças, e a gente usa esse devocional. Em alguns momentos, é meio difícil você conseguir comunicar, por exemplo, quem é Deus. O que Deus é? Aí a gente bola a musiquinha. Eu bolei uma música lá em casa, que fala assim, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável. Ele é sábio, poderoso, santo, justo, bondoso e verdadeiro. Ele é sábio, poderoso, santo, justo, bondoso e verdadeiro. Ficou fácil, elas decoraram. Eu peguei uma melodia, que a gente tem aí, é popular, e coloquei a letra dentro dessa melodia. Isso pode ser feito nos salmos. Quem não lembra do salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Depois você tem o salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Vocês veem aqui que o meu forte não é cantar, não é mesmo? Mas, o importante é a gente lembrar da verdade comunicada no texto bíblico. E nisso, os salmos são preciosíssimos. Porque eles falam das verdades do reino. No salmo você vai encontrar a profecia de Cristo, que ele viria. No salmo você vai encontrar a vitória para o povo do Senhor. No salmo hoje a gente vai refletir no legado que um homem que escolhe servir ao Senhor, deixa para a sua família, deixa para a sociedade, deixa para o reino de Deus. Salmo 100, eu esqueci de falar, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então veja que o salmo tem essa didática boa de ajudar a gente a decorar, a aprender a verdade do Senhor por meio da poesia, por meio da música. Então assim, a palavra de Deus, o salmo é a palavra de Deus, trata sobre uma variedade de assuntos e ele é muito didático. 150 salmos. Irmão, que tal um salmo por semana na sua casa? Faça disso o seu devocional. Um salmo por semana. E você vai ter 150 semanas da sua vida para estudar a palavra do Senhor. Você estudando um salmo por semana, tudo bem, você vai se deparar lá com o salmo 119, que é maior, você vai fazer um gerenciamento ali. Mas um salmo por semana, você tem 150 semanas da sua existência tratando verdades do reino, olhando nos olhos da sua esposa, olhando nos olhos dos seus filhos, olhando para dentro de si mesmo e aprendendo como servir melhor a Deus. Vamos aprender com o salmo? Abra lá, salmo 112. Salmo 112. Leamos juntos. Salmo 112. Promessa da vida futura aos piedosos. Eu troquei o texto, coloquei no título, então, o legado de um servo de Deus. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Oh, delícia esse verso, irmão. Nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enrave. range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aleluia! Esse salmo é o chamado salmo de sabedoria. Ele então vai ensinar a orar ao Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Ele instrui, como o salmo primeiro que eu cantei aqui, também é enquadrado dentro dessa categoria de salmos de sabedoria, voltados para ensinar a viver, a adorar o Senhor, a viver de um jeito correto. E ele já começa com esse brado, com essa exclamação, aleluia! 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 É como algo que explode num grande volume de luz, luz que ofusca. Então, você vai estudar algo que merece grande destaque, que enche o coração. Aleluia! Bem-aventurado! Algumas Bíblias traduzem bem-aventurado por feliz, mas a palavra feliz, ela precisa de um complemento. Deus escolheu revelar a sua palavra em duas línguas muito complexas, justamente para que a verdade fosse comunicada sem dúvidas. Então, tanto o hebraico como o latim, você vai encontrar, quanto o grego também, você vai, nessas línguas, achar uma dinâmica de palavras e de organização dos textos diferente da nossa. Eu vou dar um exemplo um pouco fora desse contexto aqui, para vocês entenderem. A gente traduz aqui por amor, tudo amor. Na Bíblia, tem uma palavra para dizer amor de Deus por nós, ágape, tem uma palavra para falar do amor do homem pela mulher, eros, o amor erótico, tem a palavra do amor entre os irmãos, que é o filéu. Então, todas essas palavrinhas a gente acaba traduzindo por amor. Então, quando a gente vai nos originais para tentar entender, fica mais fácil de perceber o que está sendo dito. Salmo começa, aleluia, lançando luz e diz, bem-aventurado, não é só feliz, é um feliz permanente, é alguém que caminha feliz, é alguém que tem felicidade não apenas quando come um sorvete de pistache do bate-de-late. Não é só quando você tem o seu filho que nasce e você olha para ele e fica feliz, não são picos de felicidade, é uma felicidade perene. Então, tudo o que esse Salmo vai dizer aqui, ele vai dizer dessa felicidade perene de alguém que, na lei do Senhor, encontrou a razão de viver. continuemos. Aleluia, feliz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A causa da bem-aventurança, da bem-aventurança, portanto, é esse homem que olha para a palavra. E aqui, meus irmãos, vocês vão ver que eu estou dirigindo muito, muito, muito as palavras para os homens. A mulherada que está sentada aqui, por favor, entenda, nós estamos vivendo num tempo em que a masculinidade está sendo muito, muito, muito agredida. e algumas gerações perderam essa admiração pela masculinidade bíblica. A gente, geralmente, é retratado como retrógrado. Quantas vezes você viu num filme ou numa novela do canal 10? É 10 hoje que sintoniza, não sei. Mas, retratando o homem cristão, o homem que serve a Deus como alguém cordato, como uma pessoa agradável, como uma pessoa legal, é sempre uma caricatura. O homem crente, ele é sempre alguém que vive num dilema, que vive brigando entre o pecado e a alegria. E é verdade que a gente briga com o pecado. A gente está liberto dele pelo nome de Jesus, do poder dele. A gente não está liberto da presença dele ainda, só na eternidade. E é verdade, sim, que a gente vive essa luta. Mas eu preciso convidar os meus irmãos presentes aqui, que abram os olhos para essa masculinidade bíblica, para a liderança familiar bíblica. O Senhor não escolheu que a mulher lidere o lar. O Senhor escolheu que o homem lidere o lar. Então, veja, eu tenho me esforçado aqui nas aulas para estimular os homens para que eles assumam o papel de liderança de suas famílias. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu não estou aqui desprezando o que você, minha irmã, pode contribuir com o seu marido. Eu não estou aqui desprezando o papel da mulher no lar. Não é isso. Mas recai sobre os nossos ombros, meus irmãos, a responsabilidade de levar as nossas famílias aos pés da cruz e conhecer mais do Senhor. Então, é assim, a causa da bem-aventurança, irmão, é quando você teme ao Senhor. É quando cada passo que você dá e nós precisamos refletir muito sobre isso, se esse passo é dado buscando agradar a Deus com a nossa atitude. Quando a gente prepara a aula, primeiro o nosso coração é moído, antes da gente trazer a palavra para os irmãos e refletir com os irmãos, nós somos moídos pela palavra do Senhor. O Carlitos está aqui na frente, ele fala das borboletas no estômago e às vezes tem um pouco de fel também, o amargo vem, porque a gente vê que nós mesmos estamos muito aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Quem achar aí, abre por favor Provérbios 9 e 10. pode ler. Obrigado, meu irmão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer liderar bem o seu lar? Tema ao Senhor. Não é só o temor de ter medo sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso quem dá a vida e quem pode tirar a vida. Mas é o temor no sentido também de ter prazer de amar estar junto da palavra e de conhecê-lo. Eu vou ler com os irmãos o Salmo 119 versos 11, 14 e 16. Salmo 119 versos 11, 14 e 16. Para a gente fixar bem o quão importante é temer ao Senhor e isso ser a causa da bem-aventurança. Esse versículo a gente decora muito no departamento infantil quando criança. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Verso 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Quem de nós aqui na liderança familiar pode dizer que não tem se esquecido da palavra no pastoreio do lar, no cuidado com a esposa, no cuidado com os filhos, no cuidado consigo mesmo em não negligenciar a vida espiritual e não negligenciar a vida devocional. Portanto, essa explosão de alegria, esse aleluia do começo do Salmo, ele é consequência de um temor de alguém que tem prazer em meditar na palavra do Senhor. queridos, eu já pequei demais na vida, eu já errei muito na minha história. Não é porque eu nasci num lar cristão que eu não tenha pecado. Tem coisas das quais eu me envergonho muito de ter feito. Mas foi foi um privilégio ter a lei do Senhor para que por meio do Espírito Santo eu fosse lembrado do pecado e assim o meu coração fosse tratado pelo Senhor. Temer ao Senhor não significa que você não vai pecar no seu lar. Temer ao Senhor significa que andando com o Senhor, Ele vai dirigir os seus passos e quando você cair em pecado, o Espírito Santo te incomodará e você poderá então, como diz o salmista, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas você é restaurado e você pode então colocar palavras de alegria nos seus lábios porque Ele te tira do lamaçal, firma você, coloca os seus pezinhos sobre a rocha para que você anda de novo corretamente. A palavra do Senhor então diz para você homem, para você mulher também, mas para você líder de um lar, que para você deixar um legado útil para a sua família, o temor do Senhor é o princípio, é ali que começa a sua sabedoria. Então, como a explosão do núcleo de um átomo que gera tanta energia, que gera tanto brilho, esse primeiro verso desse salmo faz isso. Ele estoura dizendo, aleluia, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E tudo que vem dizer agora é consequência de alguém que teme a esse Deus. E aí ele vai dizer assim, eu fiquei pensando enquanto preparava a aula, eu falava assim, aleluia, feliz é o Cláudio que pode criar os filhos na luz do Evangelho. Aleluia, feliz é o neto que tem a Leilani por esposa e pode caminhar com ela criando a sua família. aleluia, você pode dizer que você é feliz porque teme ao Senhor? Você é feliz porque diante de Deus vai poder entregar as almas que ele confiou para você cuidar e dizer assim, eu fiz, Senhor, o máximo que eu pude para levar essa família aos teus pés, para que esse casamento fosse guiado conforme o Senhor instruiu. e o Salmo continua, a sua descendência será, veja, a gente vive num tempo em que as pessoas perderam essa dimensão de entrar para a história não por meio de si mesmo, não por meio do próprio nome, mas pelo nome da descendência, de deixar para o mundo uma descendência que abençoe a história, que abençoe as nações. Hoje as pessoas andam individualistas e o nosso convite é para a gente não ser individualista, é o amor sacrificial, é sermos servos sofredores como Cristo foi. As nossas famílias serão profundamente abençoadas quando nós mortificarmos o nosso ego e trabalharmos para servi-los. A sua descendência será uma descendência que abençoa ou uma descendência que vive para si mesmo? Salmo 25, versos 12 e 13. Vamos ler juntos. Salmo 25, versos 12 e 13. Diz assim, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Veja que é um paralelo falando de coisas semelhantes. Como eu disse, os salmos eles vão falando de assuntos diversos e muitas vezes eles se repetem. Ao homem que teme o Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher e a sua prosperidade repousará a sua alma. Qual é o sinal de prosperidade, querido, do repouso da alma? A descendência que é da terra. Nós temos criado a nossa família, estruturado a nossa família para que ela abençoe a terra e para que a história diga as famílias criadas na igreja presbiteriana do Guaradois abençoaram a sociedade. Os filhos criados pelos homens da igreja presbiteriana do Guaradois não são mais mimados, não são mais homens que vivem uma vida de pecado explícito aí fora. Os homens que estão na igreja do Guaradois têm se esforçado para, temendo a Deus, instruir o seu lar e aqueles que Deus tem confiado a eles, a sua descendência, querida, vai dar bom testemunho ou mau testemunho do teu nome. Enquanto preparava isso, eu fiz essa, eu me lembrei da minha própria história. O bisavô José, ele foi alcançado pelo Evangelho no interior do Goiás. Quando teve uma uma expedição para evangelizar então o interior do Goiás, missionários americanos e meu avô foi alcançado pelo Evangelho, meu bisavô, vovô José Barbosa. Depois, um dos filhos do vovô José, o vovô Osvaldo, foi alcançado pelo Evangelho. Depois então, meu pai, Marcos, alcançado pelo Evangelho. Para a glória do Senhor, eu também fui alcançado pelo Evangelho. E Deus me deu ali um gordinho que está ali no braço da mamãe dormindo, no nome do Senhor Jesus, também honrará o nome de Cristo. sendo alcançado pelo Evangelho. Queridos, quantos ciclos Deus me deu o privilégio de não sofrer o loop do pecado, da destruição, do abuso, do abuso emocional. Isso não significa que minha família não tenha passado por dificuldades ou nada disso. Mas olhando para a história da minha casa, eu consigo ver o quanto foi abençoador esse corrimão do Evangelho, o Espírito Santo ali, mesmo por meio da cabeçada dos homens, mas o Espírito Santo abençoando a minha história. E eu sei que tem gente aqui também que está aí, gerações, desfrutando do privilégio de ser criado dentro da família da fé. É um privilégio, querido. Olha para frente, olha lá para cinco gerações para frente, para você, quem sabe, contemplar o que Deus pode fazer quando você decidir liderar seu lar, deixar um legado, uma história que abençoe a sua família. Por outro lado, você pode ser a primeira geração sentada aqui nessa manhã. o primeiro alcançado pelo Evangelho. E talvez você tenha vivido muita tristeza e muita dor até aqui, mas o Evangelho tem esse poder de quebrar padrões, de romper ciclos e de libertar daqui para frente. É uma nova história. Daqui para frente, essa família que descende de fulano sentado aqui não será mais vítima do alcoolismo, das drogas e de todo o resto. Deus promete que abençoará, que cuidará daqueles que buscam servi-lo, cuidará dele e da sua descendência. E ele continua, na casa de quem teme é o Senhor, aleluia porque ele teme é o Senhor, a prosperidade e riqueza. Muitas vezes a gente lê essas duas palavrinhas e toma como se fossem sinônimos, mas não é sinônimo. A palavra prosperidade, se você for lá em Mateus 6,33 você vai entender. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prosperidade significa você olhar para todas as áreas da sua vida, todas as demais áreas que não financeira e enxergar nelas prosperidade, enxergar nelas a mão do Senhor te abençoando. mesmo na doença quando isso acontecer você vai enxergar a boa mão do Senhor evitando. Eu já contei aqui o testemunho do prognóstico de morte da minha mãe que era muito difícil porque ela tinha um câncer na garganta e ele ia fechando a garganta. Então era para ela se asfixiar mas Deus teve misericórdia que até no momento final não foi assim. Morreu tranquila em paz. Ali eu vi a mão do Senhor cuidando dela. Então meus irmãos a prosperidade que o Senhor nos promete é ele estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E há também provisão o Senhor promete que haverá para aquele que teme ao Senhor provisão. Aí você pensa assim Neto, mas o que isso significa? Significa querido que você vai cuidar do seu espírito que você vai trabalhar direito que você vai fazer o seu melhor aonde você colocar o pé que você se tornará assim pela sua própria atitude um profissional desejável alguém que se quer ter no time significa que você não vai enrolar o teu ponto significa que você não vai dizer que está trabalhando quando está fazendo outra coisa significa que você servirá ao Senhor por meio do seu intelecto também e nisso naturalmente você vai conseguindo a sua provisão mais pra frente a gente vai ver que isso que pode acontecer de alguém do nosso meio eventualmente precisar de ajuda e aí tem a instrução também para o homem que teme o Senhor continuemos aqui é o verso o verso 4 que eu falei que delícia ler esse verso ao justo nasce luz nas trevas ele é benigno misericordioso e justo está vendo que a palavra justo aí se repete duas vezes no versículo a primeira é justo no sentido de seguir as leis ele é alguém que não é um transgressor de leis a Bíblia nos ensina a sermos cordados e a respeitarmos as leis dos homens enquanto ela não agride a palavra do Senhor o justo então aqui é esse homem que não dá trabalho é um homem que não é amigo da polícia no sentido de visitar sempre a delegacia mas continua dizendo nasce luz nas trevas lá no Salmo 109 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos portanto esse justo que teme ao Senhor ele pela palavra mesmo na adversidade mesmo nas trevas ele guiará a sua família oferecendo o alimento espiritual que há de clarear todas as coisas a gente tem um exemplo do próprio Senhor Jesus que tentado pelo Satanás o resiste de que maneira? pela palavra resiste pela luz que clareia qualquer treva a palavra do Senhor é luz então ao justo nasce luz nas trevas porque ele teme ao Senhor e conhece a sua lei querido quando você na adversidade é visitado por qualquer dificuldade que seja o que vem a sua mente primeiro o Espírito Santo lembra você da palavra que já está na sua mente que você conhece você conhece a palavra a ponto do Santo Espírito do Senhor falar assim a sua esposa fala algo que não devia mas a Bíblia ensina a não pagar o mal com o mal você foi acusado querido de algo injustamente e sobe o sangue para você dar aquele berro e retrucar e dividir a briga qual é o seu legado de como você vai ser lembrado pela sua esposa como um covarde como um arrogante como um soberbo ou como alguém que teme o Senhor e que mesmo quando as setas são lançadas contra você você se desvia delas com a palavra Jesus nos ensina a nos desviarmos do mal com a palavra a sua família é guiada irmão na palavra eu tenho batido nessa tecla porque quanto mais a gente falar ainda é pouco então esse que tem luz nas trevas ainda nessas trevas conseguirá ser benigno conseguirá ser misericordioso e justo aqui a palavra muda lá lembra que eu falei das línguas originais são palavras diferentes a palavra justo aqui então essa segunda palavra do versículo diz que ele é alguém que age para o bem da sociedade ele age para promovendo a paz dentro de casa ele age com justiça não privilegiando um filho ao outro só porque gosta mais de um não ele procura esse equilíbrio esse bem estar do lar você é o fiel da balança na sua casa ou você é o primeiro que começa a confusão o justo então ele tem nasce para ele luz nas trevas por meio da palavra e ele consegue então ser benigno que é ser gracioso ele consegue ser misericordioso que representa ser eterno ele consegue ser justo ou seja ele age para o bem da sua decente para a sua história para a sua vida para os seus filhos tema o senhor querido tema o senhor e no meio das trevas quando elas chegarem e chega não tem como decida ser luz decida ser guiado pela luz que é a palavra do senhor instrua o seu lar para o bem a palavra do senhor continua então ela muda aqui o foco antes ele estava falando lá de dentro da família eu comentei com os irmãos do trabalho da prosperidade da riqueza e aí ele diz aqui no verso 5 ditoso o homem que se compadece e empresta ele defenderá sua causa em juízo não será abalado será tido em memória eterna eu já tive o privilégio de abençoar irmãos e já tive o privilégio de ser abençoado por muitos irmãos querido é uma benção e aqui essas três palavrinhas do versículo então eu queria compartilhar com vocês a palavra ditoso seria valioso homem valioso gente valorosa você que se compadece do seu irmão você é valioso é palavra do senhor muitas é muito comum hoje diz que a última coisa que converte é o bolso a última coisa da pessoa que é alcançada pelo evangelho são as finanças você separa um pouco do seu dinheiro orçamento mensal para abençoar alguém você sabe às vezes de uma família da igreja eu vou comprar a cesta básica todo mês para essa família que eu sei que está precisando ou você terceiriza isso para a igreja a bíblia diz que você é valioso quando você se compadece a palavra compaixão eu não sei se dá para ver ali eu coloquei cores diferentes então compaixão é paixão com é você sofrer com a pessoa aqui no Guará está cheio de gente em situação de rua você anda por aí e vê ontem bateu um na porta lá de casa eu tenho certeza que ele tinha consumido alguma coisa para deixá-lo entorpecido antes de bater na minha porta e o caminho natural da gente quando isso acontece é falar vai embora eu não quero te atender mas ele disse assim que eu preciso de ajuda eu estou em situação de rua roubaram todas as minhas coisas eu não tenho roupa eu não tenho sapato eu estou com essa roupa aqui tem duas semanas pode ser mentira irmão pode entre ele e Deus Deus me deu o privilégio de poder pegar uma peça de roupa que eu nem usava mais estava em bom estado mas eu já não usava eu ganhei um pouquinho de peso então já não me servia tão bem assim eu fui lá e peguei aquela roupa entreguei para aquele camarada pude falar Deus abençoe sua vida ele estava tão entorpecido que ali eu não tinha condições nenhuma de tentar racionalizar com ele nada só pude dizer Deus abençoe sua vida e internamente orando para que Deus o libertasse daquilo é insuficiente irmão isso que foi feito é insuficiente e é um pequeno exemplo da gente ver como que a nossa mente trabalha para sabotar isso aqui porque a minha vontade eu estava muito quente eu estava deitado no chão minha vontade era continuar deitado no chão e falar não deixa esse cara ir vai embora daqui a pouco mas ele olhou pelo canto e falou assim oi já tinha tocado a campainha oi estou aqui estou aqui para te incomodar aí eu pensei assim imagina que eu estivesse na situação desse camarada refém de um vício tendo que num dia tarde eu estava com as minhas filhas brincando e ele sem ninguém ali batendo na porta imagina que fosse eu ali e de certa forma querido nós somos assim nós estamos em situação de rua nesse mundo estávamos ali largados em delitos e pecados Deus no seu alto e sublime trono resolve abandoná-lo e descer e descer para que o inconveniente fosse salvo veja as esferas que esse salmo aborda de uma liderança familiar que deixa um legado ele começa instruindo sua família cuidando dos seus olhando para gerações para gerações futuras e dizendo eu vou ser bênção para esses filhos aqui para que lá na frente eles também colham essa bênção para que o reino do Senhor também seja levado mas além disso querido ele nos convida a termos essa atitude prática de agir para o bem da nossa sociedade e aí então nesse sofrer com você se compadece do seu irmão e empresta a palavrinha para empresta é unir-se é unir-se financeiramente a alguém sabe comunhão parcial de bens depois que você casa é mais ou menos isso é você emprestar o dinheiro às vezes pode ser que ele demore para voltar às vezes você vai colher o benefício de só na eternidade mas empresta a sociedade diz para a gente não dê esmola dê cidadania lembra desse jargão covarde que foi feito pelo governo muito tempo atrás e muitas pessoas precisam elas precisam a moça em situação de rua me permitam usar essa palavra e essa figura para vocês meus irmãos a moça em situação de rua tem as regras dela e ela precisa de alguém que vá lá ser bênção e muitas vezes a sociedade não muda porque a gente se escora não o estado vai fazer não a igreja é que tem que fazer sou eu e você querido sou eu e você a bíblia em diversos lugares aqui diz que cabe a mim e a você sermos agentes para o bem estar da sociedade a verdade é que a gente vai vivendo arrogantemente no nosso conforto arrogantemente no nosso ar-condicionado arrogantemente em tudo aquilo que Deus tem nos dado e a gente olha para o outro e falta a compaixão alguém que quer servir que quer deixar um legado não ignora aquele que clama que pede socorro que pede me abençoa me abençoa com a sua finança ainda que eu não tenha nada para te devolver de qualquer maneira e aqui eu quero me gastar um pouquinho mais de tempo a bíblia tem uma teologia uma doutrina para se emprestar abre lá no salmo 37 21 eu gostei eu chamei de balança do socorro mas você pode chamar de outro nome se quiser mas a palavra do senhor ela nos ensina como deve ser de um lado ela diz que para quem tomar emprestado existe uma forma de agir salmo 37 verso 21 o ímpio ele pede emprestado e não paga então a bíblia aqui já está dizendo se você é caloteiro isso é impiedade impiedade precisa pagar o justo porém se compadece e dá está vendo a dinâmica de um lado o ímpio pede emprestado e não paga mas o justo ele ao invés de ficar cobrando aquilo que não vai lhe fazer falta ele vai lá e dá e fala não eu vou abençoar sua vida e quantas vezes querido eu não fui abençoado por gente que se compadeceu da minha circunstância da minha condição e deu deu falou não precisa me devolver não tá aí o dinheiro pode usar do outro lado salmo 41 1 pra gente entender a nossa balança salmo 41 1 bem-aventurado o que acorde ao necessitado o senhor o livra no dia mal olha a promessa daqueles que se compadecem de quem precisa de um lado não seja ímpio querido se você precisou pegou emprestado devolva mas do outro lado combinando a segunda parte do outro versículo com essa aqui ele diz se você tiver condições acuda sim quem precisa e dê abra mão difícil né porque a nossa finança é cara nós precisamos dos nossos investimentos pensar na aposentadoria a gente precisa controlar a nossa história e dizer não não estou defendendo que você não seja probo não administre bem o recurso o que eu estou levando você a pensar se você quer deixar um legado é que parte do seu planejamento tem que estar nele abençoar a vida da sua comunidade por fim e esses salmos eles se você olhar as referências bíblicas apontam para o texto de Deuteronômio 15 711 vamos juntos lá Deuteronômio 15 711 Deuteronômio 15 do 7 ao 11 eu vou ler peço que os irmãos me acompanhem Deuteronômio 15 7 a 11 quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá não endurecerás o teu coração não fecharás as mãos a teu irmão pobre antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta quanto baste para tua necessidade guarda-te não haja pensamento vil no teu coração vileza aqui tem a ver com essa vontade de ter dinheiro a qualquer custo seu tio patinhas né guarda-te não haja pensamento vil no teu coração nem digas está próximo o sétimo ano o ano da remissão de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhe dês nada e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado livremente lhe darás e não seja maligno teu coração quando lhe o deres pois por isso olha só meu irmão pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda tua obra e em tudo que empreenderes pois nunca deixará de haver pobres na terra por isso eu te ordeno livremente com liberalidade abrirás a mão para o teu irmão para o necessitado para o pobre na tua terra depois você reflita aí a respeito disso tudo considere se você tem tem vivido assim de maneira a abençoar abençoar o seu irmão lá em Mateus o Senhor vai dizer que quem acode o necessitado está acudindo como se fosse ele mesmo quem dá água a quem tem sede quem dá alimento a quem tem fome você está cuidando é como se você estivesse fazendo para ele mesmo irmãos não confundamos isso aqui eu não estou dizendo eu não estou pregando um socialismo dentro da igreja que a gente tem que vender não, não estou falando disso a própria palavra diz que aqui sempre haverá pobre na terra não tem como resolver isso em definitivo é parte da nossa dor da nossa agrura da existência o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos ter liberalidade no nosso coração e se Deus te deu condições para acudir quem precisa faça isso livremente quanto baste para que o irmão possa ser abençoado e aí então o salmo continua este homem que teme o Senhor que é bem-aventurado que se guia nas dificuldades pela palavra do Senhor esse homem que olha para sua família querendo ser bênção para essa família buscando em Deus a instrução será tido em memória eterna este que empresta que a gente acabou de pensar aqui também será tido em memória eterna vamos lá em provérbios 14 e 31 passear um pouquinho pela palavra agora provérbios 14 e 31 quem achar pode ler por favor lê em voz alta ou seja o que oprime agride o próprio Deus mas o que se compadece Deus na tradução da nova Almeida atualizada diz que ele honra a Deus quando se compadece eu citei esse texto agora há pouco mas vamos juntos lá para a gente ler Mateus 25 Mateus 25 nós vamos ler do 35 40 45 e 46 olha que interessante Jesus está falando dos acontecimentos do fim do julgamento de quando tudo vai como as coisas vão acontecer e aí ele diz assim vai acontecer um tempo então em que as pessoas as ovelhas vão estar à sua direita à esquerda e aí no verso 34 ele diz assim então dirá o rei o próprio rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo 35 porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber era forasteiro e me hospedastes vamos para o 40 o rei respondendo lhes dirás porque aqui vem a pergunta mas quando foi que a gente viu o rei com fome com sede ele diz em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim fizestes 45 então lhes responderá o rei em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos a mim o deixastes de fazer e irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna o senhor então a gente a gente não gosta de falar sobre isso né mas queridos aqui está falando da membresia de gente de igreja tem gente aqui precisando de recurso precisando de ajuda e nós precisamos ter liberalidade para abençoar a vida dos nossos irmãos aqui duas palavrinhas foge um pouquinho é só um parêntese se você passa por necessidade querido abra a boca fala e se você ouve alguém falando que tem uma necessidade e pode socorrer não recolha a mão é ao próprio Deus que você estaria recolhendo a mão se não socorresse será tido em memória eterna então é que o senhor no dia final vai se lembrar deste homem bem-aventurado que teme ao senhor e empresta memória eterna é você ser lembrado eternamente naquele livro lá chamado livro da vida o salmo continua e os próximos versos dele vão dizer assim verso 7 esse homem não se atemoriza de más notícias o seu coração é firme confiante no senhor o coração bem firmado não teme até haver cumprido nos seus adversários o seu desejo a gente enquanto eu preparava essa aula eu coloquei aquela figurinha ali em cima porque tem sido triste né irmãos ver o rumo que as coisas estão tomando algo que foi dado como fake news virou lei agora o banheiro unissex algo que era foi dado é que não ia acontecer atropelando um poder da nossa do nosso sistema político então por uma caneta agora juízes dirão se pode ou não você tirar matar o bebezinho você mamãe vai poder matar seu filhinho queridos isso é terrível eu não vou gastar tempo dessa aula falando sobre os impactos sobre dessa história toda política não é isso o foco aqui é que apesar da gente olhar para a sociedade apesar da gente olhar para o quanto ela tem se destruído apesar de quem prega nós que estamos falando do amor em Cristo Jesus da necessidade de arrependimento nós somos os radicais e quando a gente olha para o contexto e para a história humana a gente vê que esse caminho leva muitas vezes levou ao longo da história levou a morte levou a ser queimado nós fomos expostos a todo tipo de dor e sofrimento apesar disso um homem que teme ao Senhor ele não se atemoriza dessas coisas porque ele está afirmado na palavra está afirmado e guiado pelo Espírito Santo e assim então ele recebe a notícia ruim ele olha a notícia ruim ele vê o estrago da notícia ruim mas ele se lembra que todas essas coisas hão de passar ele se lembra em quem ele está sendo guardado e por quem ele caminha e como ele vive portanto pode trocar aquela imagem ali pode colocar outra lá a que você quiser colocar ali que você achar que é um estardalhaço que é uma afronta se você está em Cristo Jesus você olha para essas coisas sabendo que precisa lutar contra elas sabendo que você precisa ser justo no sentido de promover o bem então você precisa mesmo se posicionar questionar ir para cima e falar está errado mas isso não tira de você a paz o sossego isso não tira de você a certeza de que existe uma página final nessa história e que ela abre para um tempo em que tudo isso vai ser exterminado tudo isso vai acabar você que é pai que é líder do seu lar precisa é urgente que você instrua os seus filhos a sua família sua esposa e compartilhe com aqueles que Deus coloca no seu caminho a visão da eternidade a gente caminha aqui mas a gente caminha aqui olhando para o céu para a eternidade um homem que teme ao Senhor que quer deixar um legado que quer ser relevante nessa história não pode ignorar toda essa instrução que a gente vê no Salmo 112 Efésios 5 saiu errado ali é 15 a 17 Efésios 5 15 a 17 vamos ler juntos Efésios 5 Efésios 5 15 a 17 como eu disse a gente não pode então olhando ignorar não é isso mas nós precisamos ter a prudência de lembrar que isso não está fora do controle do nosso Senhor portanto vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus por essa razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor qual é a vontade do Senhor querido frente a essa notícia terrível que pode ser que o nosso país comece a aceitar matar a criança no ventre da mãe qual é a vontade do Senhor o Senhor te chama para pregar a boa nova é verdade atalaia vai lá anuncia que está errado mas e cadê o outro lado de você acolher e cuidar de quem tem dificuldade nessa parte é uma gestação que traz todo um transtorno cadê a nossa parte enquanto igreja de acolhermos e dizer calma calma é uma benção é um filho é uma vida e nós aqui enquanto igreja estaremos aqui presentes do seu lado para te ajudar um dia eu vi um camarada que eu sigo na internet ele fez um compromisso público ele falou qualquer mãe nesta cidade que estiver grávida e pensar em abortar não aborte deixe o seu filho na porta da minha casa tem uma história na história do cristianismo que ficava um cesto num portão e a mulher não precisava dar nenhuma explicação deixava a criancinha no cesto deixava a criancinha no cesto eu e você temos coragem de fazer isso querido eu não tenho o senhor precisa trabalhar meu coração a gente tem que gritar sim aborto é errado não mate seu filho aborto é eufemismo isso é um assassinato não faça mas e o outro lado da moeda nós precisamos fazer também de acolher de ser benção de toda essa estrutura aqui ser movimentada para ser benção para nossa comunidade para nossa sociedade a gente não se atemoriza a gente tem o coração bem firmado a gente anda com sabedoria mas nós não devemos nos furtar dos efeitos práticos que a gente professa Mateus 24 de 4 a 14 por favor vamos juntos lá também Mateus 24 de 4 a 14 o princípio das dores e ele lhes respondeu vede que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares porém tudo isso é o princípio das dores então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados aqui ó não sofre com isso não irmão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim querido vai ter aborto em muitos lugares como já existe há muito tempo vai ter outras coisas outras perseguições outras tristezas mas o nosso coração não pode ser guiado pela catástrofe quantos de nós nessa história da covid fraquejou olhando para essa história e colocando mais importância nisso do que em estar perto do senhor e se esse fosse o caminho que o senhor escolheu para levar você e se fosse esse o caminho que Deus escolheu para que um familiar seu querido chegasse ao céu nós não caminhamos negligenciando as coisas mas nós caminhamos sabendo que elas podem acontecer alguns aqui sabem do que aconteceu com a minha família no casamento que nós estávamos em que meu sobrinho se afogou na piscina queridos ali foi um momento duro para mim socorrer meu sobrinho quase morto na verdade sem nenhum sinal vital tirado de uma piscina depois de sete minutos ali de baixo quando eu pego ele aquela gelatina eu coloco na beira da piscina o meu coração fraquejou e eu fiz uma oração desaforada que a gente não deve fazer minha mãe tinha morrido há três meses havia três meses que ela já tinha partido eu falei oh Deus eu não admito isso não é uma oração que se faz mas eu não admito o senhor outro velório na minha família mas depois o senhor mesmo me corrigiu eu falei senhor tem misericórdia tem misericórdia da nossa família não permita que nós passemos por isso novamente a impetuosidade vem mas então Deus permitiu que o Bernardo vivesse ele não tem sequela nenhuma Bernardo está bem corre por aí dando trabalho de vez em quando mas o que eu quero que vocês entendam é que essas essas coisas não podem nos tirar a certeza de que estaremos para sempre com o senhor no céu e a despeito do que acontecer pense coisas drásticas eu sei que é duro falar isso mas e se meu sobrinho não tivesse voltado e se ele tivesse morrido eu ainda assim daria glória ao senhor eu ainda assim contaria aqui pra vocês como um grande feito do senhor o nosso coração é firmado na rocha querido nada nada acontece pra nós pra nos separar da mão do senhor nem morte nem guerra nem nada um homem que quer deixar um legado ele instrui sua família a pensar assim a falar assim acontece o que acontecer querida acontece o que acontecer lá em casa quando a minha mãe partiu ela é uma pessoa muito querida muito dócil e a minha filha mais velha tinha experiência com ela muito agradável lembra dela até hoje não é comum uma criança lembrar por tanto tempo assim depois que uma pessoa partiu ela ainda lembra mas quando a minha mãe morreu eu pude ter o privilégio de dizer pra ela querida a morte da vovó não é uma maldição pra você a vovó foi pro céu a vovó foi encontrar com aquele que ela tanto ensinou pra você e pra mim se você quer instruir sua família e deixar um legado querido ensine a sua família a olhar para a eternidade a olhar pra Jesus Cristo a olhar pra esse modelo que a gente tem que é o nosso Senhor Jesus e aqui todo esse salmo todo ele pode ser lido deve ser lido tendo Jesus como pano de fundo aleluia bem-aventurado o Senhor que tinha na vontade do Pai a sua comida como ele fala em João 4 34 esse Senhor que tem uma descendência poderosíssima a história mostra que o Senhor tem os seus eleitos ele influenciou e ele fez a obra da redenção a descendência dele é poderosíssima ele é próspero ele é rico ele é justo ele permanece para sempre ele é a própria luz nas trevas ele é benigno misericordioso e justo ele se compadece ele emprestou ele não só emprestou ele deu a mim e a você a regeneração e a vida eterna Jesus é o modelo pra sua família esse salmo inteiro tem que ser lido olhando pra essa cruz e buscando em Jesus Cristo o modelo exato preciso e perfeito pra que a família seja governada e instruída qualquer um de nós que buscar em outro lugar um modelo pra guiar a sua família fracassou querido a igreja presiderana do Guaradois tem essa classe aqui pra que nós meditemos na palavra do Senhor pra reverberar em cada aula a todo instante busque a face do Senhor Jesus Cristo pra instruir o seu lar eu comentei aqui na outra aula e comento de novo eu nunca tive algum casal se aconselhando porque queria se divorciar ou porque está tendo alguma crise conjugal em que o homem falasse assim eu sou um homem de oração eu estou de joelho no chão mas eu destrato essa mulher aqui e eu quero me separar dela quanto mais Cristo quanto mais a imagem a obra de Cristo dentro do seu coração quanto mais você estiver buscando o Senhor mais próximo você estará de ser um homem que deixa um legado pra sua história quanto menos você olhar pra essa verdade quanto menos você lutar pra conduzir a tua família aos pés da cruz quanto menos você tiver esse empenho mais próximo do fracasso da destruição da dor e do sofrimento lembra daquela daquele slide onde eu falo do meu bisavô ninguém ali é perfeito todo mundo é pecador mas o Evangelho o Espírito Santo conduziu a história da minha família eu posso dizer pra vocês eu sou de fato privilegiado porque encontrei por causa do esforço e por causa do esforço assim porque o Espírito Santo alcançou porque o Espírito Santo conduziu e porque o Evangelho chegou até mim eu fui poupado decida você querido poupar a sua família de uma história de sofrimento não seja você que vai romper um elo e vê a tua descendência destruída por aí clame ao Senhor porque somente em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo nós teremos a força a sabedoria e a direção pra conduzir a nossa família e deixar um legado que preste um legado pros nossos aqui então o resumo da aula alguém que quer deixar um legado alguém que quer liderar a sua família com a história correta ele primeiro anda com Deus depois ele ama a palavra de Deus depois ele abençoa o seu próximo e depois ele decide viver para a glória do Senhor agindo assim você será alguém que deixa um legado decente pra sua família eles crescerão e se tornaram independentes e eles prestarão contas de si mesmo ao Senhor mas você quando o seu caixão for fechado quando você estiver na presença do Eterno poderá dizer Senhor eu busquei te servir conforme a tua palavra ensinou imperfeitamente mas eu busquei de todo o meu coração de toda a alma e de todo o entendimento te servir eu quero terminar essa aula te convidando a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse o último capítulo Apocalipse 22 versículo 14 nós vamos ler do 14 até o 17 isso aqui precisa estar estampado sei lá faz um adesivo cola isso no espelho do banheiro faz outro adesivo cola em todos os lugares que você puder se lembrar dessas grandes verdades aqui vamos juntos bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro vamos juntos para que lhes assista o direito a árvore da vida e entrem na cidade pelas portas fora ficam os cães os feiticeiros os impuros os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede e quem quiser receber de graça a água da vida vem oh querido vem vamos juntos trilhar esse caminho de liderar famílias conforme a palavra nos ensina deixando um legado que abençoe de fato um bom domingo para vocês que Deus leve vocês em paz para casa e que não caia no esquecimento isso que nós aprendemos aqui vamos orar mais uma vez pai bondoso nós diante dessas verdades só podemos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós que nos ajude a cumprirmos o papel que o Senhor nos deu para liderarmos o nosso lar nos ajuda Senhor a pôr em prática tudo isso para que a nossa história não seja não seja perdida Senhor mas que a nossa existência seja lembrada sobretudo lembrada do Senhor que ali oh Deus no último dia o Senhor possa se lembrar de nós como tem se lembrado até aqui obrigado porque o Senhor um dia nos salvou e por ter nos libertado do pecado o Senhor nos capacitou o Senhor nos capacita por meio do Teu Santo Espírito a viver a Tua Palavra nós não estamos aqui olhando para méritos próprios nós estamos clamando ao Senhor que mande o Teu Santo Espírito a Deus para que nos inspire e nós consigamos liderar o nosso lar guiados pela Tua Palavra oh Deus tira de nós o pecado oh Deus que tem nos assolado e muitas vezes nos afastado a nossa arrogância a nossa preguiça a nossa falta de vontade de assumir as rédeas as vezes a gente vai se acomodando e deixando deixando de lado a liderança do nosso lar a gente vai terceirizando a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos de instruir a nossa esposa de sermos oh Deus canais de bênção do Senhor dentro das nossas casas mas Senhor muda o nosso coração no nome de Jesus Pai para que nós tenhamos famílias fortalecidas em Ti mesmo fortalecidas na Tua Palavra e que nós possamos ser conhecidos oh Pai como pessoas como gente crente que ama o Senhor e que vive na prática o Teu Evangelho perdoa os nossos pecados no nome de Jesus eu oro amém no nome de Jesus eu oro peço de bênção